Tricolor é de toda a terra, tudo bem com vocês? Espera aí que todos estejam bem. Giro o resenho lá pra trazer aí uma notícia não muito agradável pra galera Tricolor, mas vamos miuçar aqui e explicar direitinho pra galera o que aconteceu no caso Alan, galera, tá? Mas antes de mais nada, pedi pra quem tá aí pra se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, deixar o like, fazendo isso você diz pro YouTube que o canal é maneiro e faz o YouTube cada vez mais compartilhar esse canal e a gente ganhar mais inscritos e crescer cada vez mais, lembrando que estamos trabalhando no próximo documentário sobre um grande ídolo do Fluminense. No sábado fizemos uma viagem pra terra natal desse ídolo e vamos falar sobre ele provavelmente na segunda-feira que vem o documentário vai estar sendo exibido para todos vocês que estão inscritos, que curtem o Resenta e Colômbio 902. Então fiquem ligados na nossa programação, essa semana tem live todos os dias, tem informação, tem conteúdo. Cara, tá muito legal o Resenha essa semana. Então não deixe de se inscrever, de divulgar. E vamos lá, vamos pra notícia que é mais importante agora. Já pedimos pra você se inscrever, fiz tudo direitinho, vocês já se inscreveram, já deram like, vamos que vamos. Então, galera, é a notícia sobre o Alan, né? Vocês viram aí no clique da notícia, né? Que o Alan, ele está fora, né? Está fora do Fluminense, pelo menos na Copa do Brasil. Não tem mais como o Fluminense inscrever o jogador para disputar a competição na Copa do Brasil. O Fluminense não vai poder contar com o Alan na Copa do Brasil. apenas no Campeonato Brasileiro ele estará à disposição do Fluminense. Por quê? Porque as inscrições para a Copa do Brasil iriam até o dia de hoje, terça-feira, dia 26. E infelizmente, a documentação de liberação dele da China chegou no Brasil apenas ontem. E não tem tempo hábil para registrar o visto dele no Brasil para que ele possa ser liberado para executar as suas funções trabalhistas no Fluminense, tá? Infelizmente, é assim que funciona. O clube não tem culpa nenhuma pelo ocorrido. A documentação chinesa é uma documentação complicada, realmente. Lá quando você vai jogar na China e quer se naturalizar chinês, diferente de algumas outras nações, você tem que abrir mão da sua naturalização anterior, né? No caso dele, ele é brasileiro nato, mas teve que abrir mão da naturalização brasileira dele para se tornar chinês. E aí o processo de liberação para visto de trabalho quando o cara é chinês é sempre muito complicado. É importante lembrar que a China vive uma ditadura, né? E o regime chinês é um regime que tem realmente, cria realmente essas dificuldades nesse processo, não é uma regra clara, uma regra como é nos demais países democráticos. Então, o Alain teve muita dificuldade para conseguir esse visto e a documentação chegou apenas ontem. Ou seja, não há tempo hábil do jogador sendo inscrito para disputar a Copa do Brasil. Então, teremos que disputar essa competição sem contar com o Alain. Então, essa é uma notícia ruim, né? Que a gente está trazendo aqui, infelizmente. Mas que a gente não poderia deixar de trazer para os amigos. Aproveitar também para trazer uma notícia boa, né? O Fluminense renovou com a Betano até 2024. Então, o Fluminense e a Betano estarão juntos por todo esse período aí, renovação aí do Fluminense. Na verdade, não é 2024, 2025, né? Foram três anos de renovação. Então, o Fluminense estará com a Betano até 2025. Os valores do negócio não foram divulgados, mas o Fluminense pleiteava, né? Recebeu 10 milhões por ano. Não sei se conseguiu isso. A gente vai apurar ainda. Mas o negócio foi fechado, sim. E até 2025, o Fluminense e a Betano estarão juntos aí na sequência do patrocínio. Tá, meus amigos? Eram as duas pessoas. A informação, o Nino também deu uma entrevista hoje. Foi perguntado se surgiu proposta do exterior. O jogador, o Nino, disse que realmente ocorreu, né? Parece que do Fenerbahçe. Não chegou a ser proposta, mas sondagem. A proposta acabou não chegando. E o jogador disse que por conta disso não houve nenhuma negociação. Mas que até o momento ele não está sabendo. A única coisa que ele sabe é disso, que houve essa procura do Fenerbahçe. E uma sondagem apenas e não uma proposta. Então é isso, meus amigos. Hoje tem live. Hoje tem conexão tricolor. Nós vamos abordar todo o mês do Fluminense. Tudo o que aconteceu no mês. Vamos abordar nessa live de hoje. Uma live muito especial. Especial com muitos convidados. Fica ligado. É hoje, 9h35 da noite. Valeu? Saudações tricolores. Fiquem com Deus. Até mais.